e aí 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 a gente maria o jose tá base velho eu já vi que eu vou pistolar com seguidores eu e eu chamo o povo o povo já tá base por mas o jogo lá é justo na base e o meu deus meu deus o que meu deus e o queijo e o roxo já morreu velho ok mas tô votando aí tá muito bem vota e tem um outro seguidor mesmo é o grak né não é o coringa se eu posso votar seu topo seja melhor que aquela telana e e aí 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 o coringa velho pipoca e aí e aí e aí só uma pedra? Obrigado, Budget Cuts e sozinho deu ruim demais ali E aí em vez de Nugu, Gak sua pê essa partida vai ser só alegria pro Jeff rapaz, nem me fale ó lá o o Hulk aqui onde tá o cara não baixa de trollar, ele tem que abandonar lane e aí agora o escudo pelo embaixo o Mario, o negócio tá bravo o Grak tá sendo o mago da equipe Grak de Maga a gente sabe que o negócio tá bravo hein ouro é um elo muito bom de jogar rapaz ouro é mais difícil de ser subida que eu não mexo velho olha as peças é o Grak Mid, é os caralho é o Hulk de suporte o cara tá linda a parada velho, tá linda não sei não Matos é que eu sou meio eu sou meio mago cara por isso que não sei jogar assassino vai desde a época do Vainglory tá ligado eu jogo desde a época do Vainglory na jungle e assassino inclusive só que no coração mesmo sempre fui meio mago tá ligado por isso e aí 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 a droga foi direto para a torre velho foi esperta fui lá para o Dragon velho Draco dá uma olhadinha aí filho da peixe dá uma olhadinha no Grak no Drago 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 fica parada ali mas não olha o Drago perdemos o Drago perdemos o Drago o Drago é dá uma piscina no bote como é que vai dar uma piscina desse jeito velho o Grak estava aqui velho na pedra velho era só ele dar um passo pro lado ele viu o Drago cara e aí e aí e aí e aí eu perdi duas derrotas cara dois derrotas no ouro da carreira da peste é que está cutanás vai e olha os dois maitos dele a mídia 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 a mídia tá caindo top já tá caindo a bota tá caindo bote não o sol o leio eita vai dame da vai dame e aí 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 é e aí e aí e aí Mais um Dragon deles. Todos os dragons foram deles. Conexão. Ponto. Joga lá em baixo. 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 Caiu. Não vou lá não. Porque aí eu vou pra ele. Bora aqui. Bora aqui. Foi a primeira partida, diga aí Primeira partida, dois quadros e quase um pentakill Não, sem render aqui nem o Fernando, viu filho Tomei, tomei R aí, otário Eu queria acertar um tirão meu, não acerta não Vamos lá, vamos lá Logo o Jeff sobe, questão do tempo Não é, é, só que não suor né, mas sobe Eu tô começando a jogar sério, velho Eu tava jogando brincando na primeira partida Mas eu vou ter que jogar sério, velho Porque é osso, cara Cada partida uma trola diferente Se o cara não jogar 200% não ganha não, velho Tem hora até que fica calada Porque eu tô concentrado Aquele sonho de manter o enrede bom foi só um sonho, Jeff Manter não, queria aumentar Foi só um sonho mesmo Eu vou ter que jogar Meio O que é isso? E aí E aí E aí e levou ali já E aí E aí Tomara que eu tenho mais aqui ainda tá não Eu vou avançar tudo por aqui mesmo até chegar lá na base eu queria ter mais heróis aqui cara heróis arcana também limitado com esse virou com o escroto aqui vai dentro de baixo não que baixo não de conta leva abaixo não tá levou 30 mas não tem tanta herói um pouco de jogada fui pensa pai aí sim opa não tem tropa torre aqui não é ae caralho vamos ver essa porra viado eu já sou mestre porra eu tô aqui mas é provisório só de coluna de férias cara e aí é mais se velho ou vitória merecida do fim da peste e depois dois quadros assim hoje dois quadros e agora o penta aqui o penta aqui você não sabe jogar de assassino não é mateu aí o god que é isso que é isso é isso que eu vou deixar de ler e aí e aí e aí e aí e aí